Se não é amor Em cada vez que a gente chega perto Se não é amor O que que eu tenho a ver com a sua vida? Porque não aceito, logo é despedida Te deixo, vou embora e tudo certo Se não é amor Por que que eu não arrumo outra pessoa? E aceito esse teu caso numa boa Por que que eu não me sinto indiferente? Se não é amor Por que que eu não encontro graça em nada? Por que que eu não me sinto à margem de uma estrada? Por que que não é tudo diferente? Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera? Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo? Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta? Por que que essa saudade não se aguenta? Por que que eu não esqueço de você? Se não é amor Por que que eu não arrumo outra pessoa? E aceito esse teu caso numa boa Por que que eu não me sinto indiferente? Se não é amor Por que que eu não encontro graça em nada? Por que que eu não me sinto à margem de uma estrada? Por que que ainda fico à sua espera? Por que que ainda fico à sua espera? Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo? Se não é amor Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta? Por que que essa saudade não se aquieta? Por que que eu não esqueço de você? Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera? Por que que eu não esqueço de você? Por que mesmo sabendo que já era Por que mesmo sabendo que já era Por que que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo? Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta? Por que que essa saudade não se aguenta? Por que que eu não esqueço de você? Se não é amor Se não é amor Se não é amor Se não é amor Se não é amor